Por respeito muito à opinião do torcedor, a reunião com o Valdemar foi realmente uma reunião para nós sabermos se está havendo algum problema, e nesses cinco jogos o Náutico está com uma performance abaixo normal, isso aí a gente não pode negar, o torcedor vê, a diretoria vê isso, o próprio Valdemar vê isso. Então é uma reunião de rotina, certo? Você conformada a qualquer instituição, quando acontecem as articulações, você pega a reunião, conversa, esclarece, dando apoio ao Valdemar, certo? Esse crime do Náutico não vai desaprender a focar de uma hora para a outra. Nós entendemos que o elenco teve umas baixas, nós tivemos o problema de Cascata, de Rogerinho, depois tivemos o problema de Ronaldo Alves, Zé L. Carlos, Marquinho chegou aqui numa condição física ruim, então todo mundo sabe disso, a diretoria está atenta disso e conversamos com o Valdemar para dar apoio. Eu acho que é o papel da diretoria, certo? E quem pensa, e torna a dizer, quem pensa que o Náutico está morto para quadrangular, está muito enganado, o Náutico vai entrar firme, certo? E eu vou ser campeão para o Náutico Valdemar, eu acredito nesse elenco. Acho que ele pode dar muito mais do que está dando. Então a função da diretoria, do presidente Paulo Ganderlei, é cobrar. E eu não fico aqui me escondendo, dizendo que não, que estamos com a memória. Estou cobrando mesmo, porque feliz em quem é cobrado. Então ele tem condições, não, esse elenco tem condições de evaluar mais. Então cabe a nós perguntar o que é que está havendo, se está precisando de alguma coisa, de algum apoio, e estamos aqui a posto, que comanda assim. Toninho, e aí projetando para hoje, você veio aqui ao CT e teve uma conversa sem a presença da comissão técnica, você teve no centro gramado com os jogadores do Náutico. O morte dessa conversa também foi cobrança? Cobrança, aliás, você viu a conversa no gramado, mas eu cheguei aqui às sete e meia da manhã. Eu me reuni com o elenco lá dentro, na sala de... que a gente faz a física. Conversei, mais ou menos uma meia hora, e disse a eles, olha, se eu estou aqui para cobrar, é porque vocês podem dar. Porque se a diretoria achasse que você estava no seu limite, eu ficava caladinho aqui e dizia, olha, tá bom, eu não vou arrancar mais, esse elenco não vai dar mais do que pode, do que isso. Mas eu tenho certeza que esse elenco pode dar mais do que está dando. Então, é a velha forma. Quem é funcionário, quem é empresário, todo mundo sabe que tem cobranças. Ele tem que cobrar, ele sabe disso. Tem que melhorar. E aqui não tem, os dirigentes são pessoas inteligentes, que percebem que a gente tem muito que melhorar. E se ele não pudesse dar, eu não estava cobrando. Então a cabeça foi essa. E depois, agora que você me viu no gramado, foi que o Marro me chamou, que eu ia conversar e reafirmar que estão empenhados, que vão dar o máximo, certo, para ver se a gente revende, que vão calcular. E eu quero chegar no plano de namorado e você campeão agora. Eu tenho certeza disso. Toninho, até que ponto, o problema sério que atravessa o familiar, o técnico Valdemar Lemos, que vocês também colocaram isso na reunião, foi o que eu soube, está atrapalhando, ele falou alguma coisa sobre isso, já que a diretoria tem dado todo o apoio ao técnico Valdemar Lemos. Não, ele falou, o Valdemar é uma pessoa muito discreta, eu até respeito, é um problema que ele está passando na família. E eu disse aqui a ele, agora, que dependendo do Clube Náutico Capribarino, dos dirigentes, nós vamos dar todo o apoio, ele precisa ser local desde janeiro, vai ficar uma questão de humanidade, certo? Todas as pessoas passam por dificuldade de família, um parente doente, então não vai ser um Náutico, não vai ser nenhum PC, que você dará o apoio a ele, que é questão humanitária, é isso, certo? Ele falou, fica tranquilo que dá para aconselhar, você dá uma assistência à sua família, um dia, um dia, vai, botando o outro, não vai ser por causa disso que você vai perder a sua tranquilidade. E aqui nós estamos tratando pessoas, né? Aqui não tem nenhum, pessoas que a gente tem que ter esse tratamento, tem que ser uma coisa, cobrando agora com humanidade e com respeito, é isso que nós estamos fazendo, que a direção está falando. E eu torno a dizer, quem pensa que o Náutico está morto, vai cair o cavalo, para não chegar a falta de gente para o lado.